vamos café meu Deus tu é uma lerdeza cara você que é uma lerdeza pra fazer uma volta de uma caminete você já manta demorei pra gravar se nós perder o trem a culpa faz ser tua a culpa é tua a culpa é tu que tá dirigindo é você você já me deixou o saco cara pra eu gravar esse vídeo indo atrás do trem é tudo já era pra tá pronta eu tava pronta pra você que tá vendo que tá o caminete virada para um lado ai café ó puta parece que ele tá passando já ele não passa ele seria bom se ele parasse né é mas é melhor vamos botar tudo na frente dele que a culpa vai ser tua para a culpa vai ser tua café por isso que eu tô indo devagar se não estoura tudo aqui nessas pedras ai depois jantando de manta quanto você vai ficar um pneu desse aqui ah é um rim então local tá a maior ponta dessas pedras aqui é mas a gente vai perder ah mas tu quer que eu faço aqui eu prefiro perder o trem do que perder meus dentes pro jonathan vai ficar puto comigo se estourar um pneu desse aqui aqui nesse final do juda eu nem acho um pneu desse aqui eu acho vai ficar puto do mesmo jeito se não cravar o trem meu Deus do céu e tu vai se tu vai perder eu vou correr eu vou tentar vou tentar não é tentar café mas que que adianta eu ir sozinho tu também tem que ir mas eu vou eu acho que eu não vou mas aí aí eu ir sem a câmera que que adianta não daí tu pega o celular vai é Nutella mesmo cagão né vamos é um Nutella cagão café eu não vou furar o pneu aqui andando rápido tá doido café vai embora o barulho tá cada vez mais fraco cara tenta ir embora você é muito cara você é muito 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 devagar mas aí vai ficar lá torrando no sol esperando o próximo eu vou passar um monte de volta é e aí a caminhonete escuta eu vou embora embora é e aí o número 12 por hora tá taruga acho que eu vou lá do cara só que eu vou lá para pegar o trem Meu, era só entrar no carro Ah, tava de pente falso Era só entrar em volta Não, foi você que ficou Enquanto eu fiz só de volta, você tava no tempo Ah, deu tempo certinho Cadê o trem? Vai, vai embora Eu falei pra você Ah, café, vai se ferrar Não tem nem cheiro do trem Você não tá lá na ponta, não Cadê o trem, café? Tá lá, não Nossa, tá muito masculino Bota aqui, ó, entra aqui Porra, café, vai se ferrar, né? Aqui ou é lá? Não, eu vou deixar a caminhoneta lá Meu Deus do céu Ah, café Isso é moscona, cara Não dá pra deixar a caminhoneta aqui Aí sim, vem alguém aqui Olha o que eu tô falando Até ela manobrar, o trem foi embora Quem é que eu caia na vala? Quem é que eu caia na vala? Quer que eu caia na vala? Você tá com uma arranjeira Quer que eu caia na vala? Foda-se que eu tô com uma arranjeira Não é minha essa porra Quer que eu caia na vala? Você vai tirar a caminhoneta da vala se eu cair na vala? Não, não foi mesmo Então, cala a boca Tá dirigindo? Olha o tamanho da vala que tem ali Se eu cair aqui, o janto me mata Almoçar todo o caminhoneta Perdeu o trem Perdeu o trem Não, porque tem moscona Agora vai capotar, caminhoneta Olha isso Fica resgatado pra ver se eu não capoto mesmo Já te vejo Aqui, aqui, aqui Aqui, para aqui Eu não posso para aqui que só me desce carro aqui, café Vai para onde? Viu? Tem que subir aqui, eu acho Se eu tivesse vindo a pedindo a pé Eu tinha chegado primeiro que ia ir na vala de caminhoneta Acho que tem que subir aqui, ó Então vai Fica absurdo Fala a boca, café Sobe ali? Sobe, né? Tá Ah, café, perdemos o trem Sacanagem, né? O pé é foda, né, café? Tu é foda, é culpa tua Vamos esperar aqui? Não, eu vou esperar onde? Lá em cima de novo Mas tu vai deixar a caminhonete aqui sozinha? Não, eu vou deixar a caminhonete onde, café? Tu quer descer de a pé? Lá em cima da equipe Para pegar o pé, não é uma lerdeza? Eu venho Eu venho Você é lerdo, que é um jumento Você que é lerdo, eu vou fazer uma volta em uma caminhonete Aí você quer pegar o trem como? Vamos subir lá por causa da sogra Descura o trem Até a princesa botar o sapatinho de cristal E descer correndo Para pegar o trem Aí passa o quê? Passa o trem? Até eu chegar na caminhonete Deu tempo de eu botar no tênis Ah, deu tempo de eu botar no tênis Tanto dá a volta Tanto dá a volta, né? Caminhonete Agora vai ficar aqui Dá a volta a dois por hora? Será que foi naquele lado que ele passou? Vou saber aqui, ó Será que ele passou pra lá ou passou pra lá? Tem gente lá, ó Tem gente lá, ó De quadriciclo Só tarde junto, será? Deu tchau E agora, café? Será que ele foi pra lá? Eu acho que foi pra lá o trem Nossa senhora Geralmente é mais fácil ele passar pra cima do que pra baixo Ele vai em dois sentidos aqui? Vai Vamos caminhar até lá, vê se você mais acha Ah, tá Deixa eu esperar se eu tiver essa história aqui Vamos Quem que é que tá ali? Quer pegar essa caminhonete? Quem que tá ali? É o Esmigo? É o Esmigo Será que ele quer caminhonete? Não, né? Não, né? Não, né? Não acharam ele? Não achou ele? Achou o Jonathan? Olha que perigo Ah, eu vou ali no lago ali É, vai ali Eu acho que eles devem ter ido naquele lago ali Ele já foi até ali na ponte, lá na ponte Vai chamar agora É, vai daqui até lá Onde é que você viu o trem que você falou? Ah, eu acho que ele vai... Eu vim correndo pra pegar o trem Ah, essa aqui, ô Moscona Duas... Ei Duas horas Duas horas pra fazer uma volta numa caminhonete Bom, é que eu vou te puxar junto? Eu te puxo junto? Puxa, eu caio lá e não me estravar Daí... Ah, mais rápido Olha Falou o outro Falou o outro que perdeu o janto Tá, eu vou deixar a caminhonete ali Vou até lá em cima E tu vai comigo Vê se nós achas o trem Não, eu vou esperar aqui O que eu vou fazer pra eu... Vamos, Café! Esperar aqui o trem Se ele vai passar por aqui Fica na boca Paralelo, frango Vamos Ah, eu não vou pro sol Vai sozinha Vamos, Café! Tu é o que? Um picolé agora ou... Sou Picolé de frutas vermelhas Vai atrás... E a caminhonete vai ficar ali aberta Café, ninguém vai roubar a caminhonete aqui Vamos esperar aqui Não gosto de trabalho Vamos, Café! Vamos! Eu acho que o café não foi pra lá pra cima Não, mas eu acho que ele não foi pra lá Ele foi pra lá Ele foi pro outro lado Foi pra lá Tenho certeza que ele foi pra lá Não foi pra lá E se a gente vai pra lá Ele foi pra lá pro outro lado Que eu tô falando? Contra o outro que estiver descendo? Que outro? Só tinha um barulho Aqui vem toda hora? Vem um por dia Eu vou ficar escondendo aqui Mas, ó Nós vamos fazer assim, ó Se o trem vier de lá Eu te amarro na linha do trem Se o trem vier de lá Tu me amarra na linha do trem Não, eu te amarro na linha do trem Fechado? Eu te amarro, Dani Se ele vier de lá Tu me amarra na linha do trem Sim E se ele vier de lá Eu te amarro na linha do trem Fechado, então Fechado Fechado Vamos esperar, então Espera ver Passa por cima Você é que espera Você é que espera Meu, galera Deu ruim Cafézinho Fia da mãe Vocês viram aí o timelap Tudo que aconteceu, né? Botei o celular pra fazer o timelap Tudo bonito começou a gravar E fez graça de me deixar aqui sozinha Olha só Largou Meus tênis, cara Ele jogou lá na linha do trem Quase que eu me estabaquei Correndo atrás dele Com a caminheta Me deixou sozinha É um frango mesmo, cara Tô uma raiva de gravar com o café Que ele faz essas coisas Não quer pegar o trem Não pega, cara Mas também não me atrapalha, porra Agora aqui, ó Tô no sol Torrando Sem água Pelo menos Eu esqueci o celular Pra poder correr até o trem Mas ele me paga Porque o trem vai vindo lá de cima E eu juro que eu vou provar pra ele Porque eu vou gravar o trem vindo de lá E vou Sabe o que eu vou fazer? Eu vou amarrar ele na linha do trem Mas eu vou amarrar com gosto Mas com gosto Que ele tá merecendo Vai dizer que não tá amarecendo Por que ele fez Me abandonar Que cara saiu com o caminheta E me abandonou Me deixou sozinha Nesse negócio abandonado aqui Mas espera O que é dele que tá guardado Então arregaça o dedo no like Deixa seu comentário Me segue nas redes sociais Se você Não me segue ainda E o que eu tô falando? Tô tão transtornada Eu só quero pegar o trem Se inscreve nesse canal Se você não for inscrito Aí você me segue nas redes sociais E fica sabendo de tudo antes que Aqui no YouTube É, é isso É, era isso que eu tinha falado É que eu preciso de água O sol tá torrando meus miolos Ai, senhor Mara que o trem venha logo Tchau 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 Tchau